Tem um vasinho de rosas à janela Lembro-me dela ao vestigo tão mimosa E agora põe-se à janela Os cabelos cor de trigo Não há rosa Não há rosa como ela Não há rosa como ela na cidade Nem nos campos de onde vi Agora põe-se à janela com vaidade À noite à espera de mim Tem um vasinho de rosas à janela Que ela trouxe consigo Quando as vejo tão formosas Lembro-me dela Lembro-me dela ao vestido Lembro-me dela ao vestido tão mimosa E agora põe-se à janela Os cabelos cor de trigo Não há rosa Não há rosa como ela Não há rosa como ela na cidade Nem nos campos ouvi Agora põe-se à janela com vaidade À noite à espera de mim Não há rosa como ela na cidade Nem nos campos ouvi Nem nos campos ouvi Nem nos campos ouvi Agora põe-se à janela com vaidade À noite à espera de mim Agora põe-se à janela com vaidade E aí Amém